O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo abriu inscrições para um concurso que vai contratar 800 salva-vidas temporários. Eles vão atuar nas operações Verão e Praia Segura, em 16 municípios, e ajudarão a garantir a segurança dos turistas. As inscrições vão até o dia 13, e o salário é de R$ 1.200, mais benefícios. Para se candidatar, é necessário, entre outras coisas, ter 18 anos e ensino fundamental completo. Além de realizar salvamentos, o guarda-vidas vai auxiliar na proteção e na orientação de banhistas, e reforçar a vigilância nas praias. A seleção é dividida em duas fases. Na primeira, o candidato passará por uma prova física de nado e corrida. Depois, os selecionados passarão por treinamento de três semanas, período no qual serão feitas outras avaliações. As inscrições podem ser feitas pelo site www.corpodebombeiros.sp.gov.br Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias www.corpodebombeiros.sp.gov.br